Eu começo esse papo contigo, torcedor colorado, falando sobre uma informação que começou a circular de maneira bem forte nas redes sociais nesta terça-feira, principalmente em grupos de WhatsApp. Sabe aquela tal de encaminhada com frequência? Pois é. Esta informação diz o seguinte, de que Borré já teria sido liberado pelo Werder Bremen, que inclusive Clemens Fritz, diretor esportivo da equipe alemã, já teria dito para a imprensa que o jogador está liberado. E mais, de que por isso ele estaria viajando com a família alguns dias antes de se apresentar no Internacional. E tem algumas coisas que a gente tem que esclarecer em relação a esta suposta informação. Primeira coisa, sim, Borré estava viajando com a família. Inclusive postou fotos deste passeio com a sua família. Mas isso não quer dizer que ele foi liberado pelo Werder Bremen. O jogador estava passeando, viajando com a sua família durante a folga dos jogadores da equipe alemã. Inclusive os jogadores se representaram nesta terça-feira e o Werder Bremen postou uma foto hoje nas redes sociais, onde aparece Borré. Ou seja, ele segue integrado no elenco do Werder Bremen e se preparando para a partida do final de semana, quando a equipe alemã enfrenta o atual lanterna do campeonato alemão. E como eu já trouxe informação por aqui, uma decisão deve ser tomada após esta rodada do final de semana. Isto porque hoje o Werder Bremen é sétimo colocado do campeonato alemão. Chances remotíssimas de rebaixamento. E agora vencendo o lanterna em casa, que é a tendência, se distancia ainda mais de qualquer chance e se livra praticamente de qualquer chance de rebaixamento. Neste momento já está praticamente livre, mas vencendo o lanterna, ou seja, um concorrente direto nesta luta que o Werder Bremen estava, ajuda ainda mais. Vencendo esta partida, conforme eu conversei com o Bjork Nipps, setorista do Werder Bremen, e trouxe para vocês aqui no canal a tendência de que Borré seja liberado. Mas cabe ressaltar, o atleta ainda não foi liberado. A viagem aconteceu durante a folga dos jogadores. E Borré se reapresentou normalmente nesta terça-feira com o restante do elenco. E sobre a entrevista, que também é citada nesta mensagem, é uma entrevista que nunca existiu. Ou seja, mais uma fake news de rede social e que está se espalhando de maneira muito rápida em grupos de WhatsApp entre os colorados. Então se tu viu esta suposta informação, encaminha este vídeo no grupo que tu tá. Também no vídeo de hoje mais cedo, eu falei sobre diversas situações de atletas que ficaram fora do treino do Inter Nacional nesta terça-feira. E falei de maneira mais forte sobre Rocher. Afinal, está aquela dúvida, Rocher joga ou não o Clássico Grenal? E eu não vou me estender em relação a isso, quem quiser saber a minha opinião sobre isso, tá no vídeo de hoje mais cedo. Mas enfim, o Inter há pouco divulgou uma atualização sobre o quadro de Rocher. E diz o seguinte, que o goleiro não treinou hoje devido à determinação médica. E mais, que hoje, dia 20 de fevereiro, faltando cinco dias pro Clássico Grenal, Rocher é um atleta entregue ao departamento médico do clube. Ou seja, o Inter deixa claro que hoje, Rocher ainda é um atleta que está lesionado. Ainda está tratando uma lesão, ainda está buscando uma recuperação. Então, confirmando a informação do vídeo de hoje mais cedo, Rocher hoje novamente não treinou. Alguns colegas, como eu também já falei, afirmam que Rocher vai para o Clássico Grenal. Mas o posicionamento oficial por parte do Internacional é de que Rocher hoje é um atleta que está no departamento médico. E hoje nós também tivemos uma atualização sobre a atual novela do Internacional. É incrível quantas novelas o Inter tem em cada janela de transferências. Atual, obviamente, eu estou falando de Thiago Maia. Vem ou não vem? O Inter avança, mas nunca consegue derrubar todos os entraves e realmente contratar e anunciar o jogador, que é um pedido do técnico Eduardo Cudê. Bom, conforme o jornalista carioca Vene Casagrande, neste momento um pequeno valor separa Thiago Maia do Internacional. A proposta atual do Colorado é de 4 milhões de euros, um pouco mais de 20 milhões de reais pelo volante do Flamengo. O jogador atualmente pertence 50% ao Flamengo e 50% ao Lille da França. Ainda conforme o colega jornalista Vene Casagrande, destes 4 milhões, o Flamengo quer ficar com 3 milhões de euros e ofereceu 1 milhão de euros ao Lille da França. A equipe francesa, por outro lado, fez uma contraproposta. Disse que topa desde que receba 1 milhão e 250 mil euros. Ou seja, 250 mil euros a mais do que o proposto pela equipe carioca. O Flamengo, por sua vez, não topou esta contraproposta. Então, neste momento, o que separa o Inter de Thiago Maia são 250 mil euros. Um pouco mais de 1 milhão e 250 mil reais. O Flamengo está convicto de que não quer abater este valor da sua parte. Então, a tendência, neste momento, é de que o Internacional realmente pague este restante a mais para contar logo com o jogador. Então, conforme o colega jornalista Vene Casagrande, neste momento, 250 mil euros separam Thiago Maia do Internacional. O que convenhamos é um pequeno detalhe diante de toda essa negociação que vem se estendendo há tanto tempo. E antes da gente encerrar este papo bacana de sempre, comenta por aqui. Tu acha que o Inter deve pagar este restante, estes 250 mil euros, para ter logo o Thiago Maia ou o Flamengo que se vire? Já está recebendo demais? Ele que abra mão deste pequeno valor de sua porcentagem? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, não bobeia, dá aquela força, clicando aqui embaixo em inscrever-se e ativando as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!